Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje não é uma luta de bosta, como vocês podem estar pensando. Bem-vindo ao mundo da Vivi. O vídeo de hoje vai ser 24 horas comendo comida de brinquedo. Cada bezinho representa uma refeição que nós iremos fazer e comer. O sol amarelo é o café da manhã, o sol laranja, o almoço e a lua é o jantar. Gente, serão três rodadas, uma para cada refeição e tem quatro caixas de cada. Gente, a cada rodada, eu e a Vivi vamos escolher uma caixa. Por exemplo, na rodada do café da manhã, a gente vai escolher, a gente pode escolher uma que tem o sol amarelo. Vai furar, a gente vai furar ela e aí o brinquedo que tiver dentro a gente vai comer. Comer o brinquedo? Não, comer a comida que o brinquedo representa. Ah tá, que susto né mãe? Então vamos começar? Vamos, vamos tirar pau e ímã. Então vamos tirar pedra, papel e tesoura. Pra ver quem começa. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Ganhei! Tô ganhando todos agora. Então gente, a gente vai usar essas luvas. A minha é... Tem! E a minha é... Pô! A gente vai colocar aqui uma votação. Não vai ter ganhador, mas vai ter... Vocês vão escolher quem você achou que pegou as melhores comidas. Aí vocês votam aqui, ou eu ou eu vim lembrando. Tem comidas boas e tem comidas não tão boas assim. Mas a gente tem que comer aquilo que sai na caixa. Vamos começar? Vai, é você que começa. Eu começo né? Então sol, sol, sol e sol. Ai eu acho que vou pegar essa rosinha aqui do sol. Que é mais fofinha. Eu acho que vou pegar essa amarela. Eu ia pegar essa amarela. Não, então vou pegar essa azul. Não mãe, você pode pegar. Não faz só por causa de mim não. Gente, eu vou pegar essa azul aqui que é mais fácil de dar um soco. Porque eu não quero dar um chute agora. Eu quero usar a minha luva. Quero testar, vai ver se essa luva funciona. Um, dois, três e... Ups, não funciona. De novo. Eeeh! Ah! Milho! Gente, eu peguei croissant. Eu gosto de croissant mais ou menos. E milho. Esse vai ser o meu café da manhã. Tá bom. Eeeh! Gente, eu nem peguei o café da manhã. Nem comi ainda. A Vivi já tá devolvendo. Tá, agora eu vou escolher esse daqui. Um, dois, três e... Ah! Não. Nossa! Ai! Você pega pra tudo e não abre a caixa. Ai, muito ruim. Ah, bem legal, né? Que sorte. Eu peguei pão com melão. E ovo. E ovo por causa do ovo. Ah, eu achava que era um... A Vivi pegou torrada, ovo e melão. Gente, eu achava que era um prato. Porque tava assim. Mas na verdade é ovo. Porque era assim. E o da Chloe? Você quer, Chloe, comer? Só pode ser esse ou esse. Qual é o que você quer? Eu quero o desse. Claro, claro, né? Porque é o rosa. Eu sabia. Bota a luta. Gente, a Chloe só vai abrir. Ela não vai comer não. É só pra ela quebrar. Vamos ver o que era que tinha ali. No café da manhã. Tá, pode ir, Chloe. Aqui. Vai! Vai, Chloe. Você não conseguiu. Luta, Chloe. Muita força, Chloe. Quer ajuda? Um, dois, três, e... Se você não conseguir, chuta. Vai. Chuta. Chuta. Força, Chloe. Êêêê! Quebrou. O que será que tem dentro? A Chloe pegou abacaxi. Eu quero abacaxi. Não, bagel. Bagel. Eu quero bagel. Gente, pra falar a verdade, eu gostei do meu. Eu gosto de milho. O milho daqui é uma delícia, docinho. Peraí, mamãe. Vou mostrar. Vou mostrar aqui, ó. Então, meu café da manhã, eu peguei milho croissant. A Vivi pegou torrada, ovinho e melão. E a Chloe, bota aqui, Chloe, a sua. Ela pegou abacaxi com bagel. Gente, o bagel é tipo um pão, mas no formato de um donut salgado. E aí você abre, torra e come com cream cheese. É bem tradicional aqui nos Estados Unidos. Gente, não tem que ser exatamente como você pegou. É só pra representar a comida que você vai comer, entendeu? Então, gente, agora nós estamos indo pro supermercado pra comprar algumas coisas que estão faltando no café da manhã. Então, gente, como vocês viram, a gente chegou aqui no supermercado pra comprar algumas coisas que estão faltando pro nosso café da manhã. Gente, a minha mãe tá espalhando. E agora a minha mãe tá pegando bem. E depois disso ainda falta pegar uva, milho e outras coisas também, né? Boa, dê oi. Dê tchau. Olha aqui. Aqui. Vou pegar esse beagle. Aqui. Ó, gente, vai pegar esse beagle que é mais saudável, que é da padaria daqui. Bem fresquinho. Tchau. 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 E agora que a gente voltou aqui pro supermercado, vou começar a preparar o café da manhã pra Vicky. Começando pelo ovinho da Vicky. Então, gente, bom dia. Olha, agora eu tô comendo café da manhã. Como vocês viram, o sorteio eu tirei uma torrada com ovo e melão. E eu vou comer o melão também. Minha mãe... Tô comendo. Um melinho da leucroçã e ela colocou um queijinho dentro do coração. Aham. Vou pegar um batenau. Batenau. Gente, esse milho daqui dos Estados Unidos é muito doce. Mas eu tô abençando. Macio. É muito bom. Vai, menino. Muito bem. Ah. Muito bem, boa. E a dor. Gente, nós acabamos de tomar café e agora nós vamos ficar aqui. E aí, meninas estão brincando. Agora, quer dizer que você tá brincando. Fazer bolinha de sabão. Coloca a luva aqui dentro. Aí vem essa luva. Opa, vai colocar aí dentro. Vai. Eita, que legal. Conseguiu? Gente, agora nós vamos pra segunda rodada. A gente já tomou café. Já fez outras coisas, como vocês viram. E agora a gente vai pra o almoço. Vamos ver o que a gente vai tirar pro almoço. Gente, essa luva não me deu tanta sorte. Vamos trocar? Não, não. Vamos ver se agora eu tenho mais sorte com a Bang. Então, a minha mãe pode escolher essa daqui. Essa, essa. Ó, cadê? Essa. É, eu vou escolher rosa. Porque eu escolhi azul, não deu muita sorte, né? Não, acho que eu vou escolher essa azul. Escolha uma pra mim. Vivi, escolha uma pra mim. Vai. Chloe, escolha uma pra mamãe. Tem que ser com esse só, laranja. Qual que você quer? Pra papai. Tá, é o que eu tinha pensado no começo. Então, vamos lá. Gente, vou nessa, viu? Nessa casa. Um, dois, três. Hambúrguer e batatinha. Gente, isso não é o meu favorito. Na verdade, eu gosto de sanduíche, mas não esse daqui, americano. Bom, eu só queria as batatinhas. É, batatinha eu gosto até. Última vez, eu não escolhi a minha cor favorita e tinha o Donald. Então, vamos ver se funciona agora. Posso chutar? Pode. Por um, dois, três e... Sorvete! Sushi! Ih, sushi! Gente, acho que a Vivi pegou a melhor opção, que a gente gosta mais. Bate. Bate! Gente, meu almoço vai ser hambúrguer com batatinha. E o da Vivi vai ser sushi com sorvete. Nós vamos pegar o quê, Chloe? Sushi! Isso aí, nós vamos pegar o meu sushi. Gente, olha que nós chegamos no McDonald's. Gente, olha que nós chegamos no McDonald's. Eu não vou pegar o meu sushi. Eu não vou pegar o sushi. Como vocês viram, a gente foi no McDonald's, eu comprei meu almoço. Eu comprei um B de Mac. E com batatinha, né? Hum, hum, batatinha! Hum! E a gente vai tomar suco de laranja. É suco de laranja, gente. Ele é suco de laranja natural mesmo, espremido na hora. Lá no supermercado aqui, que espreme na hora pra gente. Vivi, vai comer. Meu suchezinho. E, gente, eu gosto de comer o sushi com maionese. Essa é maionese japonesa. Essa é a maionese mais suave. A japonesa é muito gostosa. E olha aqui o meu palitinho em cima desse pandinho. Esse pandinho pra apoiar. É. Vamos ver. Vamos trocar, Vivi? Não, eu só queria trocar a batata. Gente, então, da Vivi é o sushizinho forte, e esse daqui, né? Então, ela pegou mais ou menos que o bolinho de arroz. Mais próximo ao bolinho de arroz. E eu, o hambúrguer, eu achei esse hambúrguer com duas carnes. Eu achei que é o Big Mac mais parecido. Hum, é verdade. O Big Mac tem duas carnes. É, por isso que eu peguei ele. Só não vai ter o tomate. E a batatinha, né? É. Acho que é mais parecida. Vamos ver o que interessa. A comida. A comida. Gente, nós já almoçamos. E agora nós estamos indo pra sorveteria tomar sorvete. Gente, nós chegamos aqui na sorveteria. Isso aí, eu e a Clon vamos ganhar sorvete. Porque, né, a Clon tá participando, ó, café com leite. Minha mãe vai ficar aqui só na vontade. O cheiro é tão bom. Pena que vocês não conseguem sentir. Gente, aqui são os ingredientes que você pode misturar no seu sorvete. A Vivi escolheu o marshmallow. E tem todos esses aqui, ó. Prima sorvete. Aqui. E morango. Tá uma delícia. Morango com um pouquinho de marshmallow dentro. Gente, antes do jantar a gente vai ter que pegar o pós e a parte do Santa Roja. Aqui está a posição. Vamos escolher agora o que a gente vai juntar, né, Vi? Então, só a lua. Pode ir, mãe. Lua, lua, lua. Já peguei uma rosa. Vou pegar essa lua aqui amarela. Eu já peguei uma de cada cor, né? Ai, tem uma lua que amarela. Pode ir, mãe. Agora vai ser no chute. E vem... Gente, eu peguei uva, que eu adoro, com pão chinês, que eu também adoro. Esse pão chinês é recheado com carne. É uma delícia, gente. E eu vou mostrar pra vocês depois, na hora que a gente for comer. Então, gente, olha só. Eu já peguei azul e amarelo e eu queria dar um soco de novo. Então, eu vou escolher esse rosa daqui. É uma zero pra caixa. Uma zero pra caixa, Vi. Nossa, essa caixa é difícil de quebravar. E aí... E foca com morango. Eita, esse seu jantar vai ser muito bom. Morango chocolate. Esse jantar da Vivi foi muito bom. Gente, eu acho que eu tava sorte nesse desafio. E quando tem morango com chocolate, qualquer desafio... É bom! A Vivi pega, gente! Ah, é? Isso aí também! E vamos para o vídeo comer pip... Pipoca! Não, eu vou comer... É, a Vivi vai comer pipoca. E morango com chocolate. E eu vou comer meu pão chinês, que é uma delícia. Com ovo. Com ovo. Uva, gente. Não é ovo. Uva! Vamos começar pela pipoca da Vivi. Vou preparar aqui uma colherzinha de óleo. Colocar aqui na pipoqueira. Colocar aqui na pipoca. Então, é só fechar aqui e... E já! Gente, é muito legal essa pipoqueira. Porque a pipoca vai dar um... Gente, olha aqui a manteiguinha especialmente para pipoca que a gente vai colocar. Manteiga derretida. É, manteiga derretida. Tá fazendo o quê? Em água. Tá comendo pipoca, é? É. Você, Vivi, tá comendo pipoca? Tá gostosa? Sabe? Tá gostosa a pipoca? Uhum. A melhor parte é a parte de provar. Onde é que eu coloco as coisas? Eu já vou coloco aqui. Eu vou molhar assim. Morango. Quer que a provinha só está bom? Não, não precisa. A ver. Hummm. Gente, a Vivi já comeu dela, né? Já comeu só pipoquinha, já comeu moranguinho. Agora é minha vez de jantar. Pão chinense. Gente, ó. O pão chinense. Esse é o de squishy. As uvas eu já comi alguma coisa, né? Quase tudo. E aqui o pão é assim. Ele vem um papel, você tira. Eu vou morder. Não pode comer o papel. Hummm. Tem carninha dentro. É um estilo churrasco, barbecue. É uma carninha estilo barbecue. É uma delícia. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais. Clique em um deles para continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram e o meu Musical. Tchau, Aline! Tchau, Aline! Tchau, Aline! Legenda Adriana Zanotto